Olá galera do YouTube, sou o Pedro Olivo 2008, aliás, sou Pedro Oliveira e estou fazendo um vídeo aqui especial para a Ana Oliveira que pediu um vídeo que eu fizesse como atualizar o seu iPhone. O iPhone dela está na versão 4.2.1 e ela falou que não consegue atualizar. Então, vou fazer um vídeo simples, que simplesmente é simples demais, mas ela falou que não está conseguindo e vou mostrar como faz para que ela consiga atualizar o iPhone dela. Então, primeiramente, Ana, você vem aqui em iTunes, abrir, você vai abrir o seu iTunes aí, aí se você tiver alguma música nele e tal, vai aparecer aqui nessa janela, né, música, filmes, programa de TV, os que você tiver de programa de TV vai aparecer aqui, podcast, vai ter aplicativos, né, todos os aplicativos que você tiver vai aparecer aqui. Isso quando você baixa pelo app Store, né, pelo iTunes Store. Vai aparecer aqui, temos toques também, raido, né, iTunes, iTunes Store, que vai ter tudo o que você precisa aí para baixar, como música, movies, TV, shows, né, apps e muito mais, podcast e muito mais. E aí, simplesmente, você conecta o seu iPhone aí, ele vai aparecer nessa janela. Eu vou dar um exemplo aqui com o meu iPad, né, então eu vou colocar o iPad e ele vai aparecer aí, né, nessa janela. Só aguardar um pouco que ele vai aparecer aí. Tá ligando ainda. Já deu sinal lá, o iTunes já detectou, aparece aqui embaixo. É, ele tá abrindo, mas como ele tem senha, então tá pedindo para tentar novamente, né, então vamos tentar novamente. Ele vai abrir agora, eu vou colocar a senha, vou cancelar aqui, e ele vai abrir novamente. Então, vou colocar a senha. Ele abriu, e automaticamente o iPad já vai aparecer aqui. Vamos lá tentar de novo. O iPad já apareceu. Tá pedindo para mim, é, transferir ou atualizar, somente transferir ou cancelar. Vou cancelar. Aí, ele, de novo, o iPad, o iPad está, está sincronizado com, com outros bibliotecos e tal. Eu vou cancelar, né, e ele já vai aparecer aqui. Ele está aqui, é, esse processo é o mesmo para iPhone, para iPod, para tudo, né, tudo que você tem, simplesmente aparece aqui, né. Então, aparece o seguinte, uma versão mais recente do software do iPad está disponível, no caso, a 5.1.1, para atualizar seu iPad do software mais recente, clique em atualizar. Se estiver tendo problema, com o iPad, você pode restaurar os ajustes originais, clicando em restaurar, né. Eu não vou nem atualizar, nem restaurar, simplesmente quero mostrar para a Ana que é simples demais, tá vendo, Ana. Então, seu aparelho aparece aqui, seu iPhone, atualizar, ele está na versão 4.4.2.1, e ele vai para a última versão, que seria a versão 6.0, ok. Então, é, simplesmente isso, Ana. Se você não está conseguindo, é porque pode ser uma falha do USB, que não está passando a corrente, não está conectando com o iTunes. Pode ser o seu PC também, pode ser o iTunes que está desatualizado, é uma versão muito velha, você deve instalar outra, outra versão, né. E, pode ser a USB, como eu já havia falado, né, mas simplesmente ele vai aparecer aqui, ó. Tá? E, e é isso, nada mais, é só clicar em atualizar, eu vou fazer isso agora, mas eu vou cancelar, simplesmente ele vai coletar algumas informações aqui, ó. Aí, pergunta se vai continuar ou cancelar, né, eu vou cancelar aqui, mas é, mas é isso mesmo, simplesmente é só isso, ok. Espero ter ajudado, tudo de bom para você e boa sorte com o seu iPhone, ok. Tudo de bom, tchau.